Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Excellência, M. o Presidente da República, M. o Ministro do Esporte, M. o Presidente da Fédération Sénégalaise do Futebol, M. os membros do Comité Exécutivo, distinguos convgliaisicos, M. da Presse, chers co-equipiers. Permettez moi d'abord a DC pour notre maestro, notre leader technique, frère d'armes Sadio Mane. Absent de cette cérémonie en raison d'une blessure «Nyad Tyo, tu nous manques ». Mais sois Para te assurer, nós julgamos para te fazer honra, mas também para defendermos valoreusement nos cores, como você sabia bem o fazer. Nos priões e nos voos de próprio estabelecimento te acompanham em esses momentos difíceis da carreira de um futebol. Nós somos certos que você vai mais forte e mais motivado para o Sénégal. M. o Presidente da República, nosso capitão, Macky Sall, você é nosso primeiro capitão. Mas também aquele de toda a nation sénégalaise mobilizada autour de nós para uma boa participação da Coupe do Monde. M. o Presidente da República, d'habitude, nós vemos para receber de suas mãos o trapeiro nacional. Mas essa vez-se, a específico de esta Coupe do Monde a colocado nossa cérémonia aqui, em Doha, no Qatar. Nós nos tanias transformamos o tempo da Coupe do Monde em um bão de terra do Sénégal. M. o Presidente, accepter nossa profunda gratidão por esse long-déplacimento, essa marca de consideração e de confiança que você não tem mais cessar de nos mostrar. M. o Presidente da Coupe do Monde, constantes para esta seleção nacional e todos os membros explicam seus excelentes resultados nestas últimas anos. En nos remettant ao drapeu este matin, à la veia de nosso primeiro match, você nos donnais l'onction de nossa nation, da nossa população e da sua diaspora para fazer triunfar nos cores com força. Courage, disciplina, abnégation e patriotismo. Excellência, M. o Presidente, nós seramos os dignos filhos do Sénégal e de l'Africa a esta competição. Nós porteramos o o formão de nossa nation e de nosso continente. Nós juros para irmos o mais longe possível na Coupe do Mundo. Nós feramos honneur ao nosso povo de Africa. M. o Presidente da República, para terminar, eu gostaria de reiterar a você e a o Estado do Sénégal nos sincermos agradecer. A nossa reconheção para todos os esforços forados para nossa emancipação. Eu confio a esses agradecer o Ministério do Esporte, da Fédération Sénégalaise de Football e nosso staff técnico para o engajamento profissional sem faça. Nosso leitmotiv resta o mesmo. Manko, Woutin, Damli, todos unidos para a victória. Manko, a todos os com os porque ele é o nosso capitão. Obrigado. Obrigado.